Fala meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês a beta de Monster Hunter Wilds novamente, só que agora a versão do PC como vocês podem ver, eu já deixei alguns dados ali na tela para que vocês possam acompanhar de forma melhor como o jogo está rodando, tá? Vamos colocar essa 4090 para trabalhar pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui como estão as configurações, tá? Então estou jogando aqui no meu monitor que é 4K, já deixei aqui sair do HDR automático, está tudo no Ultra, tá? A gente está usando o NVIDIA DLSS 3.5 e ele está em modo qualidade basicamente, tá pessoal? Então aqui uma passagem rápida por todas as opções que o jogo traz, tá bom? Então está tudo no Auto aí como vocês podem ver, está tudo ativado, tá? Mas lembrando que é uma versão beta, tá pessoal? Já coloquei aqui o idioma do texto em português do Brasil e a dublagem para quem está caindo de paraquedas aqui, esse jogo pela primeira vez na história da franquia recebeu dublagem em português do Brasil, tá bom? Então pessoal, basicamente é isso aqui, ok? Tem várias assistências aí também para quem tem problemas, questão de cinetose, até aracnofobia os caras colocaram. Transforma uns bichos que são aranhas dentro do jogo em, tipo, outros bichos lá dentro, sabe? E aí tem como você mexer até na taxa de quadros de cenas, né? Se você não mexer, ó, ele vai seguir a taxa de quadros do jogo mesmo, tá bom? Um adendo que eu coloquei aqui, depois da gravação, tá pessoal? É que a gravação toda foi feita com a geração de quadros desativada, porque fiz alguns testes com a geração de quadros e ela ficava me gerando alguns frames estranhos, não me agradou, parece não estar funcionando adequadamente, então eu preferi deixar o jogo sem geração de quadros e vocês vão notar o desempenho dele aí, né? No decorrer do vídeo, beleza? Então vamos começar aqui, eu vou mostrar o início do jogo aí para vocês, acho que eu vou desabilitar nessa criação de personagem, que eu vou deixar só no início aqui mesmo, que aqui eu acho que não vai fazer muito sentido a gente deixar o FPS ativado, né? Eu vou desativar ele aqui por enquanto, tá? Vou criar o nosso personagem, vou tentar ser bem breve aqui na criação de personagem, tá? Porque não vai ser meu personagem definitivo, depois eu vou ter que criar ele com bastante calma, O louco, hein? Que isso? Cara, dá para mexer em muito detalhe, viu? Muito detalhe. Desde o Dragon's Dogma 2, parece que o do Monster Hunter está ainda melhor, né, pessoal? E vale muito a pena gastar tempo aqui, porque quem joga Monster Hunter geralmente joga aí mil, duas mil, até mais de duas mil horas aí, né? É um personagem que muitas vezes vai ficar com você por bastante tempo, né? Armadura inicial, só pegar nosso amigado aqui, cara, idioma felino não, beleza, vamos lá, começar esse negócio. Gastei quanto tempo aqui nessa brincadeira? Dez minutos. Chama ela de Sakura, vai. Ficou gata, hein? Você vai ser o... Ok. Exibir tudo. Quer? Ah, exibir alguns, tá? Eu meio que já joguei, né? Só para relembrar aí. Tudo bem, Miau? Vamos lá, então. Nada até agora. Oi? Vá, oi. Ei! Entendeu o idioma? Aqui! Oi! Por aqui, caçadora! Sua reputação te precede, caçadora. Deixa eu ligar aqui, né, pessoal, para vocês acompanhar como está o jogo, né? Para ser mais preciso, é sobre o garoto que resgatamos aqui perto. 60 FPS, liso, hein? A entrada na região é controlada a menos. Por enquanto. Achávamos que estava completamente inhabitada. Qualquer resquício de sua antiga civilização reside apenas em registros históricos. Agora imagine só a nossa surpresa. ao encontrar esse garoto. Ele disse pertencer ao clã Os Protetores, cuja aldeia fica num lugar considerado vazio há séculos. Alguns anos se passaram, mas a academia, como esperado, se manteve cética. Essa aldeia... Há evidências de que existe? Nada muito conclusivo. Mas a composição misteriosa do pingente do garoto sugere que é possível. E quanto a como acabamos resgatando o garoto... Senhor? Parece que um certo monstro o forçou a fugir. Atacou a sua aldeia. E só o garoto escapou. Infelizmente, o túnel que ele usou para escapar acabou desabando após a fuga. Nós o achamos, abrigamos. E cá estamos. E sabemos a situação da aldeia? Desconhecida. E a do monstro? Desconhecida. É bonito, hein? Porém, a hipótese dos cientistas é que seja um monstro que há muito se imaginava ter desaparecido. Uma espécie extinta? Chamam ele de espectro branco. A guilda autorizou o resgate dos protetores e uma investigação minuciosa sobre esse monstro. Eu escolhi você como responsável para liderar esta expedição. Obrigada, senhor. Encontrar a aldeia não vai ser fácil. Precisará de um guia adequado. Falando nisso, tenho um serviço extra para você. Olá, meu nome é Alma. Pode vir. Tá tudo bem. Como você está? Ótimo. E você? Eu estou ansiosa para a gente achar um bom lugar e deixar tudo certinho funcionando. E aí podemos começar. Isso vai ser ótimo! Pode apostar. Tomara que a gente encontre eles logo. Olha! Tudo ao bombar! Tá! Mas é um mundo... eles estão muito agitados. Será que eles estão caçando? É uma criança! leva a gente para perto! Antes de a gente bater neles! A gente ainda está muito longe! E o que a gente faz? Calma aí. Olha lá! É a nossa cama. Consegue alcançar? Tenho que tentar. Eu vou também! pra vocêar ou não vou? Bolva! Calma aí! Calma! Vamos ver agora, hein? Temos que salvar aquela garota. Olha, o jogo caiu, né? Um segurou 60 aqui, né? Incrível! Parece que ele sabe o caminho. Ah! Peraí, parece que o controle não reconheceu. A ver... Ele vai intercalando, vocês viram? Não é? Alguns movimentos de... Tá numa cutscene e ele muda pra gameplay. Igual a Capcom falou que seria, né? Não é? 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 Não, não é? O jogo tá bonito ver o cara. É o pessoal, temos companhia Caça agora, isso vai ajudar Ficou linda hein, minha caçadora Tá tudo bem agora Só com um dia Ei Ai, tá, tá, tá tudo bem Você tá segura agora E aí? E falaram que por aqui não tinha nada Deve ser um tipo de ser pássaro Ih, sai Ele ainda tá em perigo Ih, sai A gente tava praticando com o Sacred Ai, aquilo veio E meu irmão Ele Aparentemente o jogo tá Bem Mais otimizado que o Dragão Os Dogma 2, né? Ele falou pra eu correr E ficou pra trás Tá parecendo encrenca, né? Pode falar pra gente onde ele tá? O Sacred Ele conhece o cheiro do Sai Vamos encontrar ele Eu vou com você E vocês precisam achar um local pra aclantamento Entendido Se precisarem, mandem um sinal Vamos deixar suprimentos pra vocês E eu fico de olho nesses dois Vamos lá Tô indo Por favor Ajuda essas pessoas A encontrar o Sai No geral A gente conta com você A galera tem dado feedback muito positivo sobre a dublagem No vídeo que eu postei da beta do Playstation 5 Vamos Não vi ninguém reclamando, cara Tomem cuidado, tá bom? Pode deixar A dublagem dos nossos personagens Do gato Dos personagens em geral, né? Bom, vamos lá, pessoal Bom, aqui vocês podem escolher o que quiserem, tá? Eu Não sei se eu pego um espadão Se eu pego um transmachado aqui da vida Acho que eu vou pegar um transmachado, tá? Podemos voltar pra aclantamento Se você quiser trocar de arma Ou eu pego um espadão Ah, vai transmachado aí Use pra montar no Secret, beleza Vamos lá Uau Esses Secrets são bem inteligentes É só sentir o cheiro que eles os seguem sem ajuda E são rápidos também Você ouviu isso? Venha de dentro daquele lugar Vai ali embaixo Vai ali embaixo Não, sai daqui Vem, amigo Vamos sair daqui Textura do chata cabra Mãe, eu não posso deixar ele aqui Eu não te ajudo Vamos Será que diminuí um pouquinho o zoom ali, galera? Deixa eu ver Acho que posso deixar como estava, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que eu me arrependi de pedir dicas, mas é bom deixar, porque eu estou mais acostumado com o controle do Playstation do que com o de Xbox. Segurei a LT para ativar o modo foco. Ok. Vamos aí. Ok. Dá para atacar no modo foco, mas não é uma coisa que eu farei. Eu só vou usar o modo foco quando estiver ferido mesmo. Eu acho que eu me arrependi de deixar uns tutoriais, eu já aprendi a jogar. Ok. 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 Vamos ver se é um ponto fraco ali. Para explorar. Olha esse novo movimento. Do Street Chucks. Que legal. No modo machado segura Y mais V para desferir. Ah, sim. Tem um novo counter. Se você acertar no tempo certo. É esse aqui. Ah. Só que se errar também. Deixa eu ver. Tem um novo counter aqui. Eu errei o tempo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tem que ser quase. Vai. Ah, caramba. O tempo é um pouquinho complicado. Ó. Isso. Consegui. Beleza. Maneiro, né? Agora iniciou a caçada. Ó. Tem esse outro movimento aqui ó. Se você pegar. Se pegar no tempo certo. Você joga o bicho. Esse aqui ó. Pá. Só que esses tempos aí tem que se acostumar, né? Eu acho que está indo para outra área. Vamos lá. Tem muita novidade aqui no Street Chucks, pessoal. É no radial ali, né? A gente já pode afiar a arma. Enquanto está. Secret. Ah. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele está com uma ferida. Toma. Cai. Tem. 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 Pegou em cheio. Consegui mostrar para vocês esse novo movimento. Massa, né? Armadilha? Ele já está com a caveirinha ali. Vou tentar montar nele. Será que a gente consegue? Você pode usar um sinalizador SOS para pedir ajuda. Não tem interesse em SOS. Muito obrigado. Morreu. Ele veio para o Ninho, tomou um golpe e morreu. Bom trabalho. Sabia que você era incrível. E aí, legal, né? Então a gente tem dois novos counters, digamos assim, do Switch Axe. Se você conseguir pegar no tempo certo ali, né? Cara, o jogo está bom. Tudo bem que eu estou com uma 40-90, né pessoal? Mas o Dragon's Dogma não segurava ali um frame rate agradável, né? A gente vê que tem umas quedas aqui que ainda não está totalmente estável, digamos assim, a curva retinha assim, né? Mas está agradável, entendeu? Não está aquela queda de frame que incomoda, pelo menos por enquanto, né? A gente tem que ir mais para o mundo aberto também para ver o clima mudando e tal. Tem umas quedas ainda, olha. Está vendo que o gráfico fica assim, olha. Mas eu acho que é uma versão beta até o lançamento dá para polir. Ah, graças aos ventos. A gente não se apresentou ainda. Peraí, peraí. Calma. Você fez isso mesmo? Você não devia conseguir fazer isso. Então, como? Viemos porque sua irmã falou que você estava em apuros. Nona! Cadê ela? Ela está bem, não se preocupa. A gente te leva até ela, tudo bem? Ei! Você conseguiu! Mas que criatura fascinante. Foi difícil achar a gente? Nem um pouco, graças ao sinalizador. Ah... Você deve ser o Isai. Por favor, por aqui. Ah... Tá. Voltaram bem. E aí, caçadora? Já voltaram? Que bom! Ei... A sua irmã está logo ali. Ela está bem preocupada. Vai lá. Esse lugar é bem protegido mesmo. Nada mal para um acampamento provisório. Por aqui. É só uma olhadinha. Eu já falei que ela só precisa de espaço. Ela está bem. Mas ela precisa de cuidado. A gente vai cuidar disso. Relaxa. Nona! Isai! Você está bem! Graças aos ventos. Viu só? Ela está ótima. Podem ir. Tchau. De volta aos postos. Eu... Não agradeço direito antes. Tudo aquilo aconteceu tão rápido... Na cardicine está dando umas quedas, né? Eu não sabia o que falar. Eu agradeço. Muito mesmo. Obrigada. Eu sou o Isai. Minha irmã e eu somos de uma aldeia aqui perto. Eu sou a Nona. É um prazer conhecer vocês. Eu sou a Alma. Estamos aqui em uma missão. Viemos do Além Oeste. Como vocês foram parar naquela situação? Ah... Foi descuido. Culpa minha. Eu estava ajudando a Nona a montar... E um sapão pegou a gente de surpresa. Eu mandei a Nona correr e chamei a atenção dele. Mas meu Sacred escorregou. E a gente caiu naquela caverna. Mas... E aí? Ah... Quem exatamente são vocês mesmo? Ah, é. Deve ter sido uma baita surpresa. Me perdoa, mas eu estou confuso. Você usa essas ferramentas? Eu... Nunca tinha visto nada assim. No Além Oeste, especialistas usam armas assim para proteger todos de grandes criaturas. Com a sabedoria de nunca usá-las contra outras pessoas. Primeiro contato do cara com o caçador, né? Só podem ser usadas por quem tem uma licença especial. Ah... Ferramentas... Especialistas... Licenças... É tudo tão novo para mim. Mas que bom que vocês apareceram. Agora chega de perguntas e vamos olhar esses experimentos. Que tal uma volta pelo acampamento? Capítulo 1 concluída. Capítulo 1 concluída. Bom... Que tal o vilarejo? Vamos ver como é que está a questão do framerate. Agradecemos por jogar. Ok. A performance aqui no vilarejo já não está tão legal, né? SÓRDIDO. Aqui nas planícies. Os Doxágomas. Como é provável que estejam em bando, temos autorização para lidar com a ameaça antes que saia de controle. Eu marquei o alvo no seu mapa. Podemos começar indo até o local. Entendi. Já escolheu suas armas? Se não, você pode... Ó, pessoal. Então, aqui está o vilarejo. Vocês veem que a otimização aqui não está legal. Não está segurando 60 fps, igual lá no início do jogo, ó. Está estranho, hein? Muito esquisito. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um teste aqui. Opções. Mudar o DLSS ali para... Equilibrado. Vamos ver se ele segura. No equilibrado ele ainda não chegou também. Vocês veem que está sobrando GPU ali, né? Vamos dar uma olhada aqui. Desempenho. É, nem no desempenho. Parece que o DLSS não está tendo muito impacto. Estranho, né? Talvez por ser versão beta? Não sei. Vamos ver. Estamos indo para o lugar errado. Deixa eu... Só colocar uma armadura aqui rapidinho. Não vou estender muito esse vídeo aqui não, tá galera? Eu vou mostrar um pouco do mundo aberto ali. Pelo menos para vocês terem uma noção de como está. Vou deixar por enquanto o Transmachado mesmo. Aê. Vou pegar aqui a missão com ela. Vamos pegar o Secret aqui e vamos embora. Vamos dar uma olhada aí nesse mundo aberto para ver como é que está. A otimização do jogo. Olha. Aqui no mundo aberto ele não está segurando 60, né? Vamos dar uma olhadinha. Colocar aqui no modo equilibrado se vai mudar alguma coisa. Mesma coisa. Desempenho. Ultra desempenho. Não está mudando muita coisa não, galera. Está mesmo cheio de monstros por aqui. Vou deixar no equilibrado aí, tá? Mas aparentemente a Capcom tem trabalho para fazer. Mas é tudo bem que é uma versão beta e parece ser... Como é que se diz? Uma versão antiga, conforme eu conversei com vocês lá na aba comunidade, né? Parece ser uma... Uma build antiga, né? Aquela build que a gente viu rodando lá na TGS, ela estava muito fluida. Tem aquela área do deserto, né? Que forças poderiam te gerar essas pras? Ali, ó. Colário do deserto. , Certo? Deve ser assim que o vento se sente. Mas é meio triste, né, cara? Porque tu tem um puta PC, pô. E você não tá rodando em 60, velho? Chateado aí, hein, ô dona Capcom. Ó a tempestade, ó, pra gente ter uma noção. Minhas coisas estão passando diante dos meus olhos. Tem um trabalhinho aí pra ser feito, né, galera? O Doshaguma tá ali. A gente já tá com 45 minutos de vida. Deixa eu ver, parece um bom tempo, tá? Aqui já dá pra gente ver um pouco da tempestade rolando. O mapa com bastante atividade, né? Bicho pegando. E o Doshaguma tá por ali, né? Aquele alfa é nosso alvo. A missão vai começar assim que você causar dano o suficiente. Entendido. Vou lutar com ele só um pouquinho aqui, tá bom? E aí? Ó, abrimos uma ferida, a gente pode dar uma finalização agora. Boa, garoto. E aí 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 É no radial Não, não tem interesse Em um SOS, depois a gente tem que testar O crossplay, né? Mas aí eu faço Um outro vídeo pra vocês Posteriormente, tá? Bom, pessoal Como vocês viram, tem trabalho Ainda pra ser feito pela Capcom, né? O jogo ainda não está mantendo 60 FPS Aqui nessa beta Nós não sabemos De quando é a build dessa beta Se é uma build antiga Ou se ela está próxima do jogo final Eu acredito que é uma build antiga Já, né? Mas Na 4090 deveria manter Os 60 FPS ali Tem frame generator, né? Isso não está acontecendo Mas no geral, sinto Que o jogo está bem melhor otimizado Do que estava ali no Dragons Dogma 2, né, galera? Mas ainda assim não justifica Eles estão pedindo requisitos altos Pro jogo Então o jogo tem que rodar numa qualidade Legal aí Pra quem fizer a pré-compra do jogo Quem quiser jogar no lançamento Mas no geral está bonito pra caramba Esse acampamento aqui mesmo Muito bonito E eu pretendo gravar agora Vários gameplays Explorando cada uma das armas E vocês vão poder ver mais O desempenho do jogo Aqui nos vídeos que forem saindo no canal Tá bom Eu queria saber aí nos comentários Como está sendo a experiência de vocês também O PC de vocês rodou Rodou bem Vocês tiveram uma performance bacana Comentem aí De repente com o FSR3 Rodou melhor do que com o DLSS, né? Deixa aí que eu quero saber Tá bom? Então é isso Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E fui Ficando por aqui